E oi, saudade, e oi, 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 oi. Sempre fui um bom vaqueiro No limpo e no tabuleiro Mas o meu patrão grosseiro Me obriga a trabalhar Assim doente e cansado Hoje vivo abandonado Por não poder pegar gado Não tenho onde morar Levei que de arregaço Quebrei perna e torei braço Costela, mão e espinhaço Das pancadas que levei Se o senhor compreendeu Se o seu vaqueiro sofreu Tratando do gado seu Me faça agora um pedido Além de alguma merenda Me deixa aqui na fazenda Livre desta luta renda Pelo senhor protegido Disse o patrão orgulhoso Saia daqui preguiçoso Vaqueiro velho tinhoso Que não quero mais lhe ver O vaqueiro pegou chorar E disse adeus maingá Flor do prado e sabiá Mata rocha e zabele Me despeço de dourado Este cavalo afamado Que aonde neleu montado Peguei muito boi ruim E como sou sofredor Emplora nosso senhor Que este patrão traidor Precisa ainda de mim E como sou sofredor Emplora nosso senhor Que este patrão traidor Precisa ainda de mim Saudade Eita rapaziada Cantando essa toada agora Me recordou A época de eu Começando a boiar Essa toada eu achava bonito Galega boiador cantando E eu tinha um bocado de coisa Que eu tinha vontade de fazer Eu tinha vontade de aprender A cantar atuada Eu tinha vontade de De dar uma carreira no mui Para ver como era Eu tinha vontade De comprar um chapéu de couro novo Meu maior objetivo Na vida Foi ser feliz Sem atropelar ninguém Que graças a deus Hoje eu sou Mas como eu contei a história A vocês aí do chapéu de couro Que eu não podia comprar Um chapéu de couro novo E eu resolvi Em Serra Talhada Comprar uma coleçãozinha De chapéu Aí esse aqui Foi um dos Que eu comprei Na coleção Eu ia para Uma festa Em China do Gado Em Betânia Uma festa Onde lançaram aqui Uma festa Dez boi Quem pegar Era dono Ninguém acreditou Que era grande demais A festa Um boi de mil E dez boi Quem pegasse Era dono Oxe Essa festa Não acontece não Era grande demais Porque antigamente Só era um boi Dois boi Cinco boi no máximo E dez boi Para quem pegasse Era dono Aí esse era Um dos Da coleção Aí eu usei muito Ela está querendo rasgar Eu compro É para usar mesmo Isso não é para Está pendurada A coleçãozinha está ali Depois eu vou mostrar Para vocês Está ali a coleçãozinha Mas eu chego lá Pego um para ir Para uma festa De casamento Pego outro para ir Para o mato Pego outro para ir Para a feira Eu comprei para eu usar Não foi só para também Estar lá Ali para tirar foto Não Na coleção Não Aí esse aqui Está tudo Está rasgando Pega gado Não Nós nunca pegamos Não Agora nós já demos Um bocado de espanto Em gado Com esse capéuzinho A coisa Quando era novo Era bonito Bem feita Aí eu fui Encerrar A talada Me agradeceu Eu digo Vou levar esse Aí desse Eu comprei a coleçãozinha Tem deles ali Mais novo Da mesma idade desse Só que esse Por apoiar muito Na cabeça Matuta É que nem jumento Não é todo cabreste Que dá no mesmo No outro jumento Não Às vezes um cabreste Dá no jumento Tem outro jumento Que já dá em outro Mesmo assim A cabeça do matuta A minha cabeça É meia chata Aí tem que ser Um chapéu rei desse aqui Agora Eu te falo Hoje Graças a Deus Eu bato no peito E digo Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Graças a Deus Dei a volta por cima E hoje Eu estou Aumentando cada vez mais A minha felicidade Com o carinho de vocês O carinho de cada um de vocês Hoje eu posso Bater no peito E agradecer a Deus Primeiramente Segundo a cada um de vocês Hoje Eu posso Gravar uma live Pelo Youtube Porque aí Eu estou com Mais de mil Inscritos No nosso canal E isso é muito importante Muitas Muitas E Que essa toada É a autoria De Galega Boiador Compostor Galega Boiador E cantada aí Para o Divão Amorim Tamo junto Misturado É nóis E aí